o peguei o negócio ajuda agora para arrebentar aquele cara em que pegou que pegou que pegou que pegou aí que tá moço vai ter que vir aqui ver pegou um peguei um scanner o jp já morreu umas 8 vezes vou matar esse cara agora também vem cá ele tem um helicóptero ali é o c moço? sim como que vai mais pra frente mesmo? é oito, tudo não pede não são nós aqui ó vou subir em cima do caminhão sem buscar a gente caraca pera ai o trem ta vindo o trem ta vindo sobe beck ele parou roubo o bondinho não tem que roubar o bondinho pera ai pausa aqui pausa deixa matar esse cara o trem meu deus acelerou socorro beck ele acelerou nossa nossa tem uma puta honra pra ele olha o caminhão que ta fazendo caminhão caraca ele jogou o caminhão lá fora caraca aqui ó pega aqui ó vou subir vou subir to molhando os pés aqui né pra referenciar aqui as partes cuidado com o tank de guerra o tank de guerra vai bater em mim levantei levantei bomba a bomba cuidado jv olha a bomba olha aqui pera aqui pera aqui pera que eu vou chegar eu to chegando eu to chegando galera galera caraca ele matou você agora ta atras de mim meu deus ele matou galera melhor vocês correram dai eu vou ir ai eu to indo por ai ta atras de mim pula nossa até o policial ta atras dele nossa ele caiu do precipício do precipício? do precipício ó vou pegar um helicóptero aqui eita pega uHHH vem cá vamo pegar o cara você se me tralo em tralo mesmo em ah veio o cara nossa Ta atirando tava atirando jv nossa que susto caraca hei bom pode ir pode subir pode subir vambora galera pegar esse desmamado bestimmtão ó tem aqui embaixo da água vamo inventar um deles matãonga mTガo vai 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 matou 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 olha ali o cara da bazuca ali olha o cara da bazuca vai atirar também não não ta um bazuca ta filha da mãe eu caí do helicóptero no ar enquanto pegava fogo caramba espera ai galera pega ai tem um cara quer atirar nois ali o seu guarda ele ta virando em mim vai logo ele ta virando em mim eu vou suistar pra vocês adeus filha da mãe matei matei não caraca ele se relou nele o cara não morreu esse cara é o Shook North pega aqui em baixo o que eu faço o jv ta aqui perto vou soltar o sinalizador vai vai e ai oombão pega o cara ta bem aqui em baixo nossa tira nele matei tem tem vai dai vamos ai oh Olha lá, tô vindo ele naquele carro verde Vai vai vai, vou perseguir ele Tô tirando, tô tirando Nossa, foi ruim que eu não consigo saber onde ele vai Vai Mike, continua perseguindo ele Furei o pneu! Nossa! Cuidado Que que é isso? Matei, matei, matei Tem outro cara aqui em baixo O cara ali O cara ali, outro cara ali do outro lado Outro cara ali do outro lado Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não I believe I can fly I believe I can touch Cê morreu também Cê morreu também Me segue Mike, me segue, cê é capaz O pneu tá furado aqui, então não sou muito capaz não Pô, mano, esse ferro aqui já aguento Rapaz Que que é isso? Rapaz Nossa! Conseguimos, hein? Consegui mesmo, hein? Ó o Igão conseguindo também Conseguiu muito bem, Igão Metei bala nele Conseguiu mesmo Conseguiu não, hein? Vamos embora Vamos embora Vamos andar nessa água aqui, ó Não, nessa água você vai morrer o carro Morro não, só meu carro aqui é igual a lancha Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas E como no tr... PEC! Olha pra cima! Meu Deus PEC! CORRA! CORRA PEC! PELO AMOR DE DEUS! CORRA PEC! 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 Gar 32 Okay... PEC! Ele vai bater em 아아 Caraca Ta imbrando... Caraca! Meu Deus... K 말�kanäh! Mergulhe! Fiz de morto, fiz de morto, aprendi, eu vi isso no Restor Channel Peraí, peraí, peraí Matei ele, vou pegar o helicóptero e bora Matei ele JVV perto da gente, você viu os foguetados? Caraca, eu vi, essa cena foi de filme Pega o helicóptero, Mike, pega o helicóptero Ele matou eu com um tiro de sniper, Mike Pega o helicóptero, pega o helicóptero Mike, vai logo, Mike, eu tirei metade da vida dele antes de morrer Hum, eu nasci do outro lado do continente Brasil Vambora, vambora, vambora Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Pega a gente Eu não sei atirar, é meio ruim pra tirar esse negócio Bazuca não, bazuca não, bazuca não Ah, não tem como desviar desse negócio, velho Nossa, eu caí aqui com um paraquedas na minha mão aqui, congelado na minha mão Caraca, eu posso estar milzão, hein Posso milzão Vou apostar dezão, hein Não, milzão, milzão Eita, já começou já? Meu Deus Meu Deus Rapaz, hein Acho que eu peguei o carro errado pra isso, hein Nem tá, quase pegou Lamborghini, só porque eu gosto de Lamborghini, eu acho, mas foi um erro, meu Vamos lá, vai aqui Ah, ele não colocou o gol Uhuuu Mike Que que é isso? Ele tem que fazer isso, então Meu Deus Caraca Caraca, isso aqui é difícil, hein Nossa, o que que eu tô fazendo aqui? O que foi que aconteceu? Não sei Só capotou o carro Não sei Esse aqui tem que passar na primeira pessoa, esse negócio aí Verdade, vamos ver a primeira pessoa Nossa senhora Mike tá pro meu lado Mike tá pro meu lado, Mike tá pro meu lado Uhuuu Primeira pessoa é mais bom Caraca 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 Fica de se levar Ai meu Deus do céu Eu me derrubo um pouquinho Mike vai separar nessa droga, né Ah, é que eu bati ali, né Uhuuu Nossa, o jogo, o jogo me ferrou Ah, velho Eu bato aqui toda vez Não ia conseguir fazer aqui Só que eu tenho que andar na parede Tem que andar na parede Ah não Jotovê bateu em mim Jotovê chega pra trás Anda Pera aí Ó, aqui cabe todo mundo Eu tenho que andar na parede Vai, anda na parede Andei, andei, andei Todo mundo vem andando Todo mundo vem andando Eu andei na parede Eu andei na parede, galera Uhuuu Vou embora Nossa, o problema é que o meu checkpoint fica bem no lugar que não tem como passar Eu tô em segundo Eita, bati aqui Vamo doido, galera Uhuuu Nossa, deu um backflip com o carro Caraca, caraca Nossa senhora, deu um backflip Semelias, agora só está assistindo Droga, a gente tem que completar logo Semelias Cês já vim? Vou esperar vocês aqui na rampona Cê já tá na segunda rampa? Tô Vou esperar vocês aqui Uhuuu Tchau, otário Não vou esperar Caraca, que mancada, hein Eu esperei aqui, ó Posso ir na frente só pra me ver? Só pra filmar eu Tô te vendo, tô te vendo Nossa, caminho ruim de madeirão de terra Parece que esse Lamborghini é bom igual a minha não, hein Puxa frente de mão A tua Lamborghini é da vida real ou do GTA? Da vida imaginária Eu tenho três Ah, droga, acabou a corrida já Fiquei triste T funk We are as TK Quegavelmente Quase que eu ganhei, foi assim.